Os gastos com a educação pesaram na inflação de Goiânia no mês de janeiro. Apesar disso, o índice que foi de 0,21% é o menor entre os meses de janeiro desde 2007. Quem tem filho em idade escolar já sabe, no início do ano é preciso se preparar para os aumentos das mensalidades, matrículas e material escolar. E essas despesas acabam deixando o orçamento mais apertado. Sempre pesa, né? No final de ano, graças a Deus tem 13º, que ajuda bastante, mas escola no começo de ano é tenso. Barato não é não, fica pesado no bolso. Teve um aumento realmente, tanto na matrícula como no material. Quando a gente foi fazer a aquisição, até a gente fez uma pesquisa grande e acabou encontrando um preço mais razoável, mais em conta. Porém, teve um aumento sim. Os gastos com educação foram responsáveis por puxar a inflação para cima no mês passado. O índice ficou em 0,21%. As mensalidades escolares dos ensinos fundamental e médio subiram 13%. O uniforme escolar aumentou 15%. A inflação de janeiro também sofreu influência do aumento da passagem de ônibus. A tarifa de ônibus urbano que entrou em vigor agora no final de janeiro teve um impacto pequeno porque o cálculo foi proporcional aos dias de vigência. Mas agora, no mês de fevereiro, a tarifa cheia com certeza deve impactar de forma positiva, sendo que é um item com bastante peso na composição e nos gastos das famílias. Mesmo em alta, o índice de janeiro ainda ficou menor que o de dezembro de 2017, que foi de 0,74%. O que ajudou a segurar a inflação foram os alimentos. O preço da carne bovina do tipo A100 e do leite longa vida, por exemplo, caíram 5%. Já o feijão recuou 4%. O índice só foi contrabalanceado por frutas e hortaliças, que em razão de fatores sazonais nesse período, vieram com preços bastante elevados. Mas a alimentação, já seguindo um cenário já longo de queda de preços, veio mais uma vez segurar, ajudar a segurar a inflação do mês de janeiro.